Olha, um cadeirante gravou um vídeo para denunciar a falta de acessibilidade nos transportes intermunicipais aqui em Maceió, aqui em Alagoas. O vídeo mostra ele na cadeira de rodas se arriscando no encostamento da BR-316. O motivo? Os elevadores dos ônibus estão sem funcionar. O Alan Garcia conta essa história. André gravou este vídeo enquanto percorria de cadeira de rodas o acostamento da BR-316, no trecho da ladeira do Catolé, que liga Maceió à cidade de Satuba. Na gravação, ele conta que é impossível pegar os ônibus que fazem a linha Coqueiro Seco e Pilar. Eu estou indo para Satuba, vou descer a ladeira do Catolé todinha para poder chegar em Satuba. Por quê? Porque os carros de Coqueiro Seco e Pilar estão com os elevadores todos quebrados. E tipo, para chegar lá eu tenho que fazer isso, porque as vans e o micro-ônibus não tem elevador. Então, estou aqui agora, descendo o terminal do Clima Bom, e estou indo aqui à direção, à ladeira do Catolé, arriscando a minha própria vida aqui, para poder chegar até em Satuba e ir na casa do irmão meu. Tipo, cadeirante, dia de sábado e domingo, não pode viajar não, não pode andar não. Entendeu? É isso aí. Para provar a denúncia que faz, André gravou a conversa que teve por telefone com a funcionária da empresa responsável pelos ônibus. Ela confirma o que o passageiro já havia constatado. Os elevadores dos veículos estão quebrados. André? E ele? É da Ana, daqui da São Antônio. Oi. É, estou dizendo que até avisar que os carros de hoje nenhum tem... Elevador. É, elevador. Aí quer dizer que cadeirante, dia de final de semana, não viaja não. Nos carros que estão hoje, nós somos todos com elevador pelado. Então, infelizmente, eu vou ter que procurar o Ministério Público sobre essa situação, entendeu? Porque, assim, está sendo muito constrangedor para a gente. Aliás, não é nem só hoje, né? Não é nem só hoje. Os carros de vocês, os elevadores, não funcionam mais. Entendeu? Então, infelizmente, eu vou ter que procurar uma posição, porque, assim, eu até entendo a situação e, ao mesmo tempo, não entendo, né? Porque, complicado, né? Complicado, mas também tudo bem, né? Nós procuramos a Agência Reguladora de Serviços Públicos. A Arsal disse em nota que o usuário entre em contato com a ouvidoria e denuncie. O telefone é o 0800 28 40 429.